Olá, caros amigos! Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, um canal exclusivamente dedicado ao tema Terra Plana e assuntos atuais. Neste vídeo, vou mostrar algo para vocês que foi abordado nessas nossas duas lives aqui, a de dois dias atrás e a de ontem, pelos nossos irmãos Professor Egidio Mazola Mistérios e Paulo Ide. Então, eles mostraram algo aqui que inclusive eu não tinha notado. Então, a gente sabe que os senhores das sombras, os donos do mundo, eles usam de mensagens subliminares, de emblemas, de marcas das grandes empresas que eles são donos. Então, por exemplo, a NASA, a gente sabe já, a gente sabia que significa, na tradução do hebraico, NASA significa enganar, enganação, ludibriar. Agora, olha que interessante, meus amigos, o que os nossos irmãos aqui descobriram. A pessoa que não tomou ainda, a Red Pill, que não despertou ainda, da Matrix, do sistema de engano, ela lê aqui SpaceX, não tem nada de mais, de repente vão até comentar aí no chat. Mas, se eu te disser que isso aqui não é um X, e sim uma cruz caída, um símbolo satânico, né? Isso aqui não é um X, isso aqui é uma cruz caída, né? Eles usam cruz caída, cruz invertida, né? É um símbolo satânico, tá? É um escárnio ao nosso Salvador Jesus Cristo, tá? O Filho de Deus, tá? Se você pesquisar aqui, você notar, toda a cruz, a parte maior que vai cravada na terra, ela é uma peça inteira de madeira. Então, a trave sim tem emendas, tá? A trave tem emendas, mas a peça que vai cravada no chão é uma peça inteirista de madeira. Você pode notar aqui, ó, a parte maior não tem emenda, tá? E a trave sim tem emenda, é exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, tá bom? Então, meus amigos, eles usam disso, tá? A SpaceX faz questão aí de colocar bem grande esse X, né? Nos seus galpões aí, né? Aqui dentro acontecem as gravações, né? Não passa também de uma agência cinematográfica, certo? Do maconheiro Elon Musk. Elon Musk, se você não sabe, esse cara usou droga num talk show lá nos Estados Unidos e não foi punido, tá? Não foi punido, a gente sabe que a droga lá é liberada, mas peraí, esse cara influencia milhões de jovens, milhões de jovens. Quantos jovens começaram a usar droga aí, né? Depois que viu o homem de ferro, né? Eles chamam lá nos Estados Unidos o Elon Musk, o maconheiro de homem de ferro, né? Começaram a usar droga depois que viram ele usando droga lá num talk show. Esse cara deveria ser punido. No mínimo punido, né? No mínimo preso, né? Então, meus amigos, fica aqui, ó, mais essa descoberta aqui que acontece no canal Terra Plana Evidências com nossos queridos convidados, Mazola Mistérios, professor Egídio e nosso querido Paulo Ide. Os canais vão estar aqui na descrição. Isso aqui não é um X, isso aqui é um símbolo satânico, é uma cruz caída. É uma cruz caída, um escárnio ao nosso Salvador. Por que que eles usam esse símbolo aqui, a cruz caída? Porque pra eles, inclusive pro Papa, né? O Papa deu uma entrevista e ele mostrou que ele carrega junto com ele uma bolsinha. E dentro tá uma cruz. E ele falou que aquilo ali, a cruz, é o maior símbolo do fracasso de Dios, do fracasso de Deus. Tá? Por quê? Porque eles estão enganados, eles não acreditam, né? Eles são satanistas, estão no engano de Satanás e eles não acreditam, tá? Que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. Não, eles só acreditam que Jesus morreu. Só que nós sabemos que vivo ele está, que ele ressuscitou o terceiro dia. E logo, logo, ele tá voltando pra fazer justiça. E ele vai voltar no esplendor de toda a glória do Pai. E não adianta se esconder em bunker. Não adianta se esconder no meio do mato. Não adianta cavar buraco. O bicho vai pegar. Certo, meus amigos? Estamos juntos e até o próximo vídeo. Lembrando, hoje às nove da noite, nove e meia da noite, temos live com o professor Egídio e Mazola Mistérios. Valeu? Tamo junto. Toda honra e glória ao nosso Criador e ao seu Filho que vivo está.